Semáforo vermelho, sinal verde pra eles. Um minuto pra Tatiel e Gleison venderem doces pra essa remessa de motoristas. A gente desce oferecendo, ele desce colocando no retrovisor, sobe correndo e desce correndo também. Mas é lucrativo. O casal trabalha na região da 44 há quatro anos. E nessa época de Natal, ficam mais tempo nos semáforos pra ganhar mais dinheiro. Geralmente a gente vai embora ao meio-dia, né? Agora, no tempo do Natal, a gente vai embora às cinco horas da tarde, a gente trabalha o dia inteirinho. Mas é gratificante. No final do dia dá pra sustentar a família, dá pra dar algum vizinho pras crianças. É mais fluxo, né? Aí tem mais gente, o povo tá também mais alegre, recebeu 10 terceiros, recebeu dinheiro, tá com dinheiro aí. Ajuda mais. Quem também aproveita essa época natalina pra incrementar a renda é o Ezequiel, que passa o dia limpando o parabrisa dos veículos. Dá mais um pouco de dinheiro, né? No final de ano, começo de ano fica mais fraco, no final de ano fica melhor, né? É pra me sustentar minha mulher e meu filho que tá lá em casa e pagar o aluguel, pagar água, energia, esses treinos. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiânia, dezembro é o mês que mais se vê vendedores ambulantes nas ruas. Apesar de terem moradia fixa, eles são considerados pessoas em situação de rua, porque fazem do espaço público o local pro ganha-pão. Agora no período de Natal, Ano Novo, aumenta o número de pessoas na rua, porque eles vão buscar apoio financeiro por conta desse período. É um período que as pessoas até são mais solidárias, dão mais esmola e ajudam, dão mais apoio. Então, visualmente, você vê um quantitativo maior. Outro perfil de pessoa em situação de rua é daquele que faz dos espaços públicos sua moradia. De acordo com a Secretaria, também é possível perceber um aumento no número de pessoas nesse perfil. O número de pessoas em situação de rua está estreitamente vinculado à questão do empobrecimento da população. Hoje, se 30 milhões de pessoas estão em situação de pobreza, Claro que um percentual desse vem para a rua para buscar a sua sobrevivência. E o período da pandemia foi muito significativo, essa vinda para a rua. Então, no ponto de vista macro, nós entendemos que houve, visualmente, realmente um aumento da quantidade de pessoas em situação de rua. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Brasil tem hoje mais de 225 mil pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Entre os motivos que levam essas pessoas a buscarem as ruas estão o desemprego, a perda de moradia, vícios em drogas, alcoolismo, problemas de saúde e a quebra de vínculos familiares. O Carlos, que não quis mostrar o rosto, vive nas ruas há 17 anos. O que o mantém nessa condição é o vício. Eu saí da Bahia para trabalhar em São Paulo, vivendo em família, mas só que chegou um momento na minha vida que eu entrei e conheci pessoas do crime. E aí eu acabei me envolvendo, entrei na química e me aprofundei e aí fui parar nas ruas. E aí você viveu um tempo nas ruas de São Paulo e depois você veio aqui para Goiânia? Foi. Eu vim para Goiânia já tem uns 10 anos que eu vivo aqui. Tudo que ele tem, ele carrega nessa mala. Pouca bagagem, mas muita experiência de vida. Agora, ele que é pai de três filhos, quer mudar. E hoje eu decidi procurar um caminho que me leva a sair dessa vida. E eu tenho certeza que eu vou encontrar e não quero mais viver essa vida de droga porque é uma vida muito ruim. A Prefeitura de Goiânia tem dado assistência a todos os perfis de pessoas em situação de rua, com as casas de acolhida e o centro de referência especializado para a população em situação de rua, o centro POP. Lá é oferecido atendimento psicossocial, vagas de trabalho e capacitação, além de local para higiene e alimentação. A Secretaria de Desenvolvimento pretende investir ainda mais em política pública. Em Goiânia, nós precisamos de uma unidade de atendimento que já está previsto para 2024 em Campinas, para atender aquele grupo que fica em Campinas, que é um centro POP lá. Mais uma unidade de atendimento para pessoas adultas que querem sair. E também uma aproximação maior do consultório na rua, que trabalha as questões de saúde e da área de saúde mental. A Polícia Militar também faz um trabalho de busca ativa das pessoas em situação de rua. E a gente tem feito aí um cadastramento também dos moradores de ruas e as suas motivações para permanecer na rua, para tentar identificar a oportunidade para oferecê-las a eles, para retirá-las das ruas. Uma parte das pessoas que usam as ruas como forma de moradia é usuária de droga. E isso acaba interferindo diretamente na criminalidade daquela região. Os moradores de rua, além de praticar furtos, via de regra, para garantir o seu vício, para fazer uso de entorpecente, eles estão ligados diretamente a outros crimes, às vezes até mais graves. Então o trabalho da PM é de outurno no sentido de realizar atividades proativas, ou tentar antecipar, abordando e retirando facas, outros utensílios que podem ser utilizados aí nas lesões corporais graves, lesões corporais leves, homicídios. Para que haja garantia da dignidade, o trabalho precisa ser realizado em todas as áreas. Há um pouco ações que implicam no emprego e renda, na qualificação profissional, do conjunto da população, você fechar a torneira, evitar que as pessoas continuem indo para a rua, e ao mesmo tempo você estrutura melhor os programas de atendimento.